Bom de Papo Sou eu, boa tarde Muito obrigado a você pela audiência Muito obrigado, todos os dias a gente está aqui Eu não estou muito bem Por quê? Mas eu vou te falar uma coisa, mas vai melhorar Você sabe por que vai melhorar? Por quê? Porque já foi comprovado cientificamente Que o melhor hidratante é uma boa gargalhada Não, ele está querendo roubar o texto do filósofo baiano? Não, o filósofo tem seu lugar Raimundão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rocine, tudo bem Raimundão, agora no Pensamentos do Raimundão Profeta Raimundo Rocine, uma interrogação Pode-se confiar num preservativo da Johnson & Johnson? Não sei, Raimundo Sendo que a Johnson & Johnson é o maior fabricante de fralda do mundo Esse é o pensamento de hoje É Tem uma cilada aí, né? Tem uma cilada Quer dizer que o preservativo não funciona e os meninos estão nascendo aí Tem que nascer que é pra... Tá bom, Raimundão, beleza Isso aqui é um gênio, é um gênio, é um gênio Você falou gênio Falar em gênio, hoje a gente vai ter um gênio aqui É um cara que... Genial, um grande músico, um grande compositor Vamos falar sobre a vida desse cara E aí eu lembrei de uma história de um show dele Um show dele em Bazinho Todo mundo no show, curtindo o Bazinho E tal, de repente O cidadão foi no banheiro, né? Foi no banheiro, chegou no banheiro Tinha comido algumas coisas que fez mal, passou mal E ele sentou no vaso sanitário pra fazer aquele negócio Só que o banheiro de Bazinho A certa hora não tem mais papel, não tem mais nada, né? O cara já tinha feito o serviço E aí não tinha papel Aí ele procurou papel, não tinha papel E ele procurava papel, não tinha papel Aí sentou um cara no vaso sanitário do lado dele Aí ele olhou e disse Meu amigo, tem papel aí? Aí o cara disse Rapaz, tem não Tem jornal? Não tem jornal não? O cara disse Rapaz, também não tem não Rapaz, então fala o seguinte Troca uma nota de 50 reais por 10... Por 5 de 10 reais aí, por favor Vai, troca aí, troca aí, troca aí É a economia do país, ó É a única solução Num momento desse, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos chamar o nosso convidado de hoje Ele, Carlos Papel Sol da manhã Luz da atmosfera Dormindo na esfera do olhar Rapaz, os caras pegaram pesada aí, hein? Começaram logo com o primeiro sucesso Carlos Papel ou não, né? Corporativismo, é pra tudo colega, né? Você viu aí, cara? Essa música foi do festival que você participou? É, do festival de 1985 Festival dos Festivais Você foi representar o Espírito Santo? Representar o Espírito Santo Uma honra, né? Cara, você é compositor de muitos sucessos Mas, assim, é uma honra ter você aqui Agora, o maior sucesso da sua carreira Que toca até hoje nas rádios 24 anos tocando em todas as rádios do Espírito Santo Todo mundo escuta Nesse momento deve ter alguma rádio tocando As pessoas escutando Aqui na Tribuna FM, na Tribuna M Todas as rádios E ninguém sabe que é sua essa música Por isso que eu gostaria de começar a entrevista Fazendo homenagem a você Porque essa música é um sucesso muito grande Eu tenho certeza que você de casa vai se identificar E não sabia que essa música é de Carlos Papel O Fábio Flores quer prestar a sua homenagem Quero prestar a sua homenagem Pessoalmente, uma vez que eu ganho muito dinheiro no show Tocando essa música e nunca paguei nada Então, manda um solo aí, Raimundão Nem Beatles tocou tanto Na rádio como essa música tocou aqui Perim, Perim é seu melhor atendimento Preço baixo, você vai gostar Perim, Perim é qualidade Felicidade, economizar é esse sim Perim, Perim Pague menos, cumpre mais Perim, Perim Supermercados, Perim Perim, Perim Tem tudo que você procurar Perim, Perim Supermercados, Perim Olha só, e outra coisa O cara é tão genial que é um mechão gratuito aqui pro Perim Porque o Perim tá pagando nada pra gente Pra quem tá cantando aqui na TV pela primeira vez E a primeira mão Espero que o papel ganha ao menos a sexta base Pois é Mas a negociação foi mais ou menos essa Caramba, quer dizer que eles só te pagaram Quando você fez o... Lá no início Foi um carrinho de compra lá no início Mas cara, mas você é genial no início Mas tá tudo certo Você é genial em tudo que você compõe Agora, um detalhe importante, né? Você é um artista que não é capixaba Você não nasceu no Espírito Santo E você é um dos... Isso é um acidente, né? É um dos músicos que mais divulgou o Espírito Santo lá fora Existem pessoas assim como o Renato Da banda casaca, que também não é capixaba Meu amigo, querido amigo Tocou até em Marte o cara, né? Tocou até em Marte Eu, por exemplo, também o Renato não é capixaba Renato é paulista, né? É, Renato é paulista Eu, do lado do humor Talvez seja o humorista que mais divulgou o Espírito Santo Homem-rapaz Também não sou capixaba, né? Sou paraibano Mas o que é que acontece? Os artistas de capixaba quando eles... O Roberto Carlos, por exemplo, não divulga o Espírito Santo Da forma que nós divulgamos, né? Por quê? O que é que acontece isso com os artistas? O que é que acontece com os artistas de capixaba? Eu acho que a gente tem a opção de se apaixonar, né? Quando você nasce... Eu falo assim, você nasce na família, você não escolhe Parente, você não escolhe E a gente escolheu morar aqui, né? E a gente escolheu morar aqui por paixão mesmo Porque o Espírito Santo, para mim, né? Eu sou carioca, mas para mim o Espírito Santo é o estado mais bonito da federação Eu acho que é um estado lindíssimo Pouquíssimo explorado turisticamente falando É até uma coisa que faz parte das nossas bandeiras de cultura, turismo e tal Eu acho que é pouco explorado O Espírito Santo tem coisas lindíssimas O Brasil não conhece o Espírito Santo ainda O mundo não conhece o Espírito Santo ainda Isso é verdade A gente que viaja muito, faz muito evento aqui no Espírito Santo A gente vê a beleza, as belezas naturais E assim, os lugares como Santa Tereza, né? Venda Nova do Gigante Pedra Azul, quer dizer, lugares lindos, maravilhosos Estou falando de montanhas Se a gente for falar de praias Sem falar em Feu Rosa aqui, poxa Cartão postal da Serra Não, Feu Rosa é um lugar de gente maravilhosa É verdade Feu Rosa é um lugar de gente maravilhosa Mas dar um beijo para os amigos de Feu Rosa Que sempre acompanham a gente Onde tem rosa tem flores, onde tem flores? Vamos falar, família Agora é o seguinte A gente, no próximo bloco A gente vai saber muito mais da carreira do papel aqui Vou pedir para o papel tocar uma música Para encerrar esse bloco Mas eu quero ir na charadinha do Toninho antes Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber, canta agora Essa é difícil Por que que o galo canta de olho fechado? No próximo bloco você vai saber Eu vou pedir para o Carlos Papel Tocar uma música aqui Para a gente encerrar esse bloco Daqui a pouco a gente volta com Carlos Papel no Bom de Papo É uma música que eu fiz em homenagem à Vitória Eu não tenho palavras para te descrever Eu não sei como te agradecer Pelas noites e dias de felicidade Cidade eu não sei o que dizer O Penedo só falta falar Amanhece é bonito demais O teu porto de braços abertos Para cada viajante que ancora no cais Vitória Obrigado por ser amorada de toda beleza Nos brindar com tuas lindas paisagens Tua natureza Abundante presença do verde Traduz tua história E agora Parabéns muitos anos de vida e de felicidade Eu já sei o que dizer para você Minha linda cidade Eu só sei que te amo Te amo Te amo demais Vitória Chegou a hora do nosso momento de moda Você que quer ficar bonito assim Como o Rocinho Macedo está hoje, né Toninho? É isso aí Vai aonde? Na Leis Elisez No Shopping Mochuara É, e quando a gente fala na Leis Elisez A gente fala em que, Toninho? Ah, em da Keila Morena mais bonita do Brasil É, a Keila está vindo aí, Toninho Olha a Keila Ah não, ah não, ah não Ah não, ah não Que isso? Querem ficar na moda, Toninho Olha só, cara Eu estou na moda Eu também estou vestindo a Leis Elisez É, ganhou uma camisa da individual Aqui da Leis Elisez Antigamente vestia camisa de garçom do Mr. Picuí Olha que evolução Está melhorando Agora, Toninho Como você e todo mundo de casa espera Está vindo a Keila, Toninho Olha só Tudo bem, Keila? Tudo bom Bacana, está bonitona Como sempre, né? Dá uma viradinha Que marca é essa? Estou vestindo o caos Shopping 126 E sandália da Luisa Barcelos Olha só, está linda demais Como toda vez que você vem aqui Está linda demais Parabéns E você que está em casa Quer se vestir bem? Quer ficar bonito na moda? Masculina como eu? Feminina como a Keila? Até masculina como o Fábio Vai lá na Leis Elisez Não perde tempo Vai agora Shopping Mochuara Ali próximo à Praça da Alimentação Fábio, pode ficar aí Que eu vou embora com a Keila Tchau Por que que eu fiquei com ele? Bota tempero, meu amor Bota tempero Bota tempero Que eu quero sentir o cheiro Bota tempero, meu amor Bota tempero Bota tempero Que eu quero sentir o cheiro Legal, de volta no Bom de Papo Com a música de Carlos Papel É Bota tempero o nome dessa música? É, ela se chama Muqueca e Vinha de João Pimento Eu imaginei que era em homenagem A muqueca capixaba Nossa delícia capixaba Que é a muqueca Para fazer essa música A gente fez uma muqueca Meu e João Pimenta Foi feita uma muqueca E a gente saboreou a muqueca Papel muqueca você não homenageou No Espírito Santo Você homenageou tudo, né? Tudo Você faz música sobre tudo Nesse estado lindo Que a gente mora Eu acho que Olha, eu vou falar aqui Uma coisa que é um raciocínio Um pensamento Eu até falei para meus amigos Compositores A gente está devendo Muita música para o Espírito Santo Você tem que fazer Muito mais música Para o Espírito Santo Se você ver Tom Jobim Chico Buarque Até Caetano Gil Membro que são baianos Fizeram muita música Para o Rio de Janeiro Os artistas baianos Fazem muita música Para a Bahia A gente tem muita música Para o Espírito Santo Que não é divulgada É claro, já pronta Vários Chico Lessa Vários artistas daqui Já fizeram Mas eu acho que A gente está devendo A gente tem que fazer Muita música para o Espírito Santo É assim que a gente Vai divulgar o Estado Interessante você ver O seguinte também Que você pensar Que o Espírito Santo Com compositores Do naipe de papel Para fazer músicas bacanas O hino do Espírito Santo É um hino reciclado Não era um hino Para o Estado Era um hino Para a juventude Nossos braços São fracos Que importam E fala Se o seu presente Está mais ou menos O futuro pode ser melhor Então é um hino Que joga para baixo ainda Está faltando um hino De papel Para o Espírito Santo Mas eu tenho No meu disco Fora do Ex Tenho Então canta um pedacinho aí Se você lembrar a letra Canção A Bandeira Do Espírito Santo Que é grande Mas eu vou cantar Um trechinho Um trechinho Estandarte Símbolo sagrado A bandeira Desse povo honrado Brava gente De todas as raças Braços pioneiros Do chão Que os abraça Terra mãe das águas Nobres às montanhas Nobres às montanhas Mãos imigrantes Lavraram Sua saga Nova Europa amiga E gentil que luz afaga E gentil que luz afaga Legal demais Que maneiro Ô Toninho A resposta da charadinha Vamos lá Por que que o galo Canta de olho fechado? Por quê? Porque ele sabe a música De có 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 Cora e có Cada uma Danada É rapaz Essa foi a boa Agora Eu sei que você faz música De improviso também Você faz umas coisas De improviso assim Do nada No meio do show Você costumou fazer isso também? Olha eu fiz outro dia Numa escola Em Jardim Cambori Até mandar um beijo Para o pessoal Da escola renovação Que me convidaram Vamos fazer uma homenagem Para mim em agosto Tive que cantar o Perim também Claro Não mas eu sou Mas eu fiz música Com os alunos Os alunos faziam as frases E eu fazia A melodia Não mas eu sou Que você fez uma Você e Lula de Vitória Fizeram em homenagem A uma aeromoça Dentro do avião Ah gosto mais Da parte de trás Como foi isso? Como foi isso? Na verdade Tinha antigamente Aquela parte econômica É Parte de trás do avião É a Fumante Ia lá para trás É Se fumava no avião Exato Desgraça o negócio Enfim E Aí a gente Dizia que a parte de trás Eu andei de eletra Você andou de eletra? Não Não sou dessa época Não né? Tá bom Eu andei de eletra Eu sou da Xuxa E da Angélica para cá Tu é da época Marco O papel O papel Capitão Furacão Nem pensar Ele não andava de eletro Não Ele andava de pau de arara Ele não viu Capitão Furacão Não Nem Tá certo E aí Então Aí aquela Dizia que lá Era mais seguro Você andar atrás Da parte de trás Tem uma brincadeira Com a Era Almoço Já tem muito tempo Isso E acabei usando isso Como mote Para fazer Uma espécie Uma brincadeira De duplo sentido Mas essa música Foi no disco meu Chamado Liberado É A propósito E ela é uma das músicas Proibidas de execução em rádio Hoje em dia Não tem mais isso Aliás Um dia até Está esculhambado Para caramba também Tem muita música aí O duplo sentido É mais direto Do que Eu sou sempre a favor Da liberdade Porque quando você tem A opção de mudar de canal Então a liberdade Ela é bem-vinda Sempre bem-vinda a liberdade Então eu fiz Essa música aí Lula Que eu gosto mais Da parte de trás A parte de trás do avião É Tem um pedacinho Dá para tocar com o cachinho É Eu tenho medo De viajar de avião Mas é que eu tenho A minha obrigação A comissária me diz Que na parte de trás A gente corre menos perigo Gosto mais Gosto mais Gosto mais Da parte de trás Muito legal Vamos ver o que aconteceu No improrriso No bonde improrriso Com o Tony dos Coros Lá nas ruas Da grande vitória Olha quem vai participar Do improrriso Ele Edvaldo Ivolanda não É Edvaldo Edvaldo Rapanhá Ivolanda Ivolanda É do seu certo Toma É Edvaldo Vai Edvaldo Vai Senhores me dão licença Eu vou contar a minha paixão Isso foi acontecido Numa noite de São João Ela me deixou chorando Não me deu explicação Me deu uma dor no peito Os meninos estão tocando Músicas suas Que você nem imaginava Que os músicos sabiam As letras decoradas Dessas músicas Acho que é uma homenagem Super bacana Corporativismo Corporativismo Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar Papel tem história Pra caramba Rapaziada da pesada Grandes amigos Grande papel Vamos encerrar esse bloco Com mais uma música tua Que você gosta de tocar Que você curte Assim que Que as pessoas pedem no show Papel Toca aquela Qual é aquela aqui Pô Aqueles me pedem mais Eles tocaram na abertura Daqui a pouquinho a gente volta Sol da manhã Luz da atmosfera Que é do festival Tormigo na espera Do olhar Transo a maçã Com a boca na dela São telas de ti Desenhar Amo a beleza Das vilas Amo saber Namorar Abro as manhãs Se o sopro de vento Me sopra onde vou Cantar Uhul Obrigado demais Avisa a rapaziada Que a mesa tá posta Meu amor Tempera a veia Do compositor Avisa a rapaziada Que a mesa tá posta Meu amor Tempera a veia Do compositor Legal de volta No Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Carlos Papel Você é homenageado aqui Também pela banda CP Brothers Tocando os grandes sucessos De Carlos Papel Esse grande músico Compositor Capixaba Não nasceu aqui Como eu também não nasci Mas adotamos esse estado É a escolha né E o estado nos adotou também É verdade Quando a gente escolhe O amor é maior Muito legal Essa música também foi um sucesso Né Papel Essa é a muqueca A minha do João Pimenta Também faz parte Do mesmo pacote Da muqueca lá Eles trocaram No outro bloco Vocês trocaram só o reprão Tocaram outros pedaços Agora eles trocaram Você quer me sacanear também Eu quero sacanear você Esse pedaço eu não conhecia Você não é uma pena Que as boas histórias De Carlos Papel Não possam ser contadas Nesse horário Ah é? Tem umas histórias pesadas Muitas 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 Não liga Imagina hein Tiraria uma TV do ar Se a gente começar Não vamos fazer isso aqui Pelo amor de Deus O programa começou Tá com um grande sucesso E a gente quer continuar Inclusive entrevistando Grandes figuras Como o Carlos Papel Que tá aqui com a gente hoje E Papel Assim Qual o teu projeto Futuro O que é que você Ainda tá pensando Na tua carreira Em lançar agora Por exemplo Esse ano de 2015 Tem alguma coisa nova O que é que a gente espera E pode esperar Eu tô produzindo Um disco novo Que com Eu componho muita música Eu fui crônio de baile Então eu O cara fala Quero ter o estilo Eu não sei que estilo que é Porque eu componho música Em todos os estilos Mas eu tenho assim Uma particularidade Desde garoto Eu gosto de música regional É Pra exemplificar melhor Tipo Digamos É de sonho de pó Renato Teixeira Gosto muito Tomi Sata Que é do Mário Zan Essa música Enfim Gosto desse tipo de música Então eu tô fazendo Eu tenho muita música Regional Muita música assim Tô fazendo um disco Que vai se chamar Caminho da Roça Só com músicas Sertanejos de raiz Só com a música de raiz Só com músicas Então eu tô fazendo Uma pré-produção em casa Tem alguma que você pode Adiantar pra gente Assim, mano? Tem É Pra onde vai Vai, meu boi Debulhar o milho Acender conversa de primos Na porta do paiol Anoiteceu E o Saci Pererê pitou Legal demais, né? Eu fico imaginando Que leva um cara Fico a começar a imaginar Essas coisas O Saci Pererê pitou Ele já pita, né? Normalmente ele já pita Num cachimbo e tal Vamos fazer uma brincadeira Que a gente faz aqui Normalmente quando vem Um artista Assim Aqui no programa A gente faz essa brincadeira Já fizemos com vários Outros colegas E hoje você vai fazer Com Lula de Vitória Que é seu grande amigo Meu amigo também Meu irmão, meu irmão E aí a gente vai ligar Do telefone aqui do programa Vamos ligar pra ele E você vai falar Com as nossas palavras Que estão aqui Ih, rapaz Fria Tá certo? Vamos ver se ele vai achar Que você tá maluco, né? Lula de Vitória Também conhecido como Galã da Minopausa E aí? Fala, Lula É papel? Papel Fala, meu irmão E aí? Bacana? Hã? Tá tudo bacana? Tudo isso Mas você pode enrolar Com Pedro? Rapaz Não encontrei Pedro não Mas Que tal a gente Um almoço amanhã Por exemplo? O quê? Um almoço amanhã Aonde? Eu tô com a peruca nova De repente a gente usa Nesse almoço aí Ué, eu senti de nada Calma, mano Calma, calma Ó, é farofa O prato principal Vai ser arroz, feijão, farofa Ovinho Entendeu? A gente senta no banco Lá do Chico Bento Lá do Dão Em Jardim da Penha Hã? E Eu não tô tomando cerveja Mas quem sabe, né Um copinho Talvez não faça mal Depois um Um Viagra Tomar um Viagra Um Viagra Sair por aí, né Quem sabe Arrumar uma princesa Uma princesa bacana, né Arranja duas Bem bonita Duas? Duas? É Tem três Tem três, você dá conta? Pois A gente já tinha meio dinossauro, né Na idade que a gente tá, né Mas a gente vai, né Com o Viagra, quem sabe A gente chega lá, né Tem que ter muito amor no coração, né Muito amor no coração Um pouquinho, né Um pouquinho de Quem sabe Um pouquinho de sorte também, né Geizi, Arruda, né Aqueles garinhos de Arruda A gente bota aqui, né Quem sabe Dá uma sorte Vai ver que até funciona Até sem Viagra com Arruda Quem sabe Ah, é? É, ué Vou plantar um vela em casa Fazer um jardim De Arruda Ô, rapaz Ô, Lula Oi? Quem tá falando é o Rossini, rapaz Seu amigo O papel tá dando entrevista pra gente O papel tá dando entrevista pra gente O papel tá dando entrevista pra gente aqui Tá te sacaneando Você tá achando que ele tá maluco, não é não? Tá doido Eu falei Eu falei Que p*** é essa, cara Esse cara aqui é São doidos, rapaz O pessoal é doido aqui Homem, rapaz Rapaz, eu vi você Eu tô fazendo direto, né Aí vi você com o garotão lá do Do funk ali, rapaz Ah Programa bom pra cacete, cara Que legal que você gostou Inclusive quero lhe convidar Logo que você vim dar uma entrevista pra gente aqui Hoje estamos com o Carlos Papel E logo, logo queremos você aqui, tá bom? Você tá com quem hoje, aí? Carlos Papel, pô Tá sozinho, então? Tá sozinho? O Rocinho também não tá falando com ninguém, não, rapaz Ei, um abraço pra você, meu irmão Fica com Deus Falou, querido Grande Lula Que figura, né? Que graça Ele tava achando que você tava doido Tava achando que você tava pirado É Mas é bom Eu gostei do exercício Só o Jay-Z que eu não entendi Jay-Z Arruda você não conhece, p*** Conheço Ainda bem que você não conhece Porque você vai perder tempo em conhecer Jay-Z Arruda, p*** É uma sub-celebridade Jay-Z Arruda é cultura inútil, Capão Tirou uma grama assim É, Papel A gente, infelizmente, o nosso tempo tá acabando E eu gostaria muito, assim, de ter uns três, quatro programas pra fazer com você Porque você é maravilhoso É um bom de papo Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma, pra encerrar uma música de improviso aqui Com a banda CP e Brothers Ah E o Fábio Flores ali Você pode usar até eu, se você quiser Eu, a CP e Brothers Que é o Marcos CP, o Raimundão, o Tite O Toninho e o Fábio Qualquer improviso? Qualquer improviso Vamos lá Tô com cara de sapo Tô aqui no Bom Papo CP e Brothers CP e Brothers Meu jardim tem flores Tem Fábio Flores CP e Brothers CP e Brothers Rossini Me diga agora O que te aflora Me diga agora Eu tô com cara de sapo Bom papo Eu tô no Bom Papo Vamos sempre em Froder Aê Não, mas improviso é assim Se faltou o Toninho Esqueceu o Toninho A do pó preto é assim Por exemplo Um pedacinho Alô família Pã, 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 pã Haja pano de chão Pra limpar a pó preto Mas não tem nada não Tem o meu violão Tem não, tem não Olha o meio ambiente A gente implicando com o som Ah, bobo Ah, boa E virar o refrão daqui Passa o vassourão A vassourinha Pega a água na vizinha Detergente Vai limpar o calçadão É mais ou menos isso aí A gente vai encerrar Com o Carlos Papel Mas antes eu vou deixar O recado de todos os dias Aqui do nosso Bom de Papo Sucesso É a habilidade E saber caminhar Passo a passo E com muita humildade Conviver com o fracasso Sem perder a felicidade Sempre Encontrará O seu espaço Vamos encerrar com ele Carlos Papel CPI Brothers Acompanhando Boa tarde Muito obrigado pela audiência Peixe com peixe fresco Cole um maço de coentro Para preparar O tempero verde Tô morrendo de sede Pescador joga a rede Boto uma cerveja No congelador Nunca esqueço limão Cebola e camarão Tomate tem que ser Vermelho O que é que eu como É de joelho Avisa pra rapaziada Que a mesa tá posta Meu amor Tempera a veia do compositor Vamos lá Avisa pra rapaziada Que a mesa tá posta Meu amor Tempera a veia do compositor Bota tempero Meu amor Bota tempero Bota tempero Que eu quero sentir o cheiro Bota tempero Meu amor Bota tempero Bota tempero Que eu quero sentir o cheiro Bota tempero Tchau Tchau Obrigado.